Música Este é um tema que, no meu entendimento, ganha especial relevância a partir da emenda 45 de 2004. Trago a todos aqui a cópia do decreto legislativo 186 de 2008, que ineditamente aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E a data é 9 de julho de 2008. Então, pela primeira vez, essa inovação que foi a inclusão do parágrafo 3º no artigo 5º, que prevê e confere aos tratados de direitos humanos equivalência com as emendas da Constituição, temos esse primeiro caso emblemático no que tange a aprovação dessa Convenção, que hoje integra o bloco de constitucionalidade. Então, quando nós olharmos a Constituição de 88, temos que ter uma visão ampla, holística, a fim de que esse bloco de constitucionalidade seja compreendido na sua extensão, no seu alcance, agregando a normatividade internacional de direitos humanos. E eu gostaria, então, de tecer três considerações preliminares para, então, focar o nosso tema. A primeira consideração, estudiosa que sou do campo do direito constitucional e do campo do direito internacional, gostaria aqui, desde logo, de deixar um desabafo a respeito do que eu chamaria de estranhamento recíproco entre as duas áreas. Ou seja, os constitucionalistas não dialogam, em geral, com os internacionalistas, que, por sua vez, não dialogam com os constitucionalistas. Há o divórcio, há um abismo, há um silêncio, numa área em que a convergência, a intersecção de propósitos seria não só desejável, mas necessária, que é a área dos direitos humanos. Então, primeira consideração. Segunda consideração. Conversava eu com o professor Ricardo, a minha percepção de que a marca da jurisdição constitucional contemporânea é a do diálogo horizontal e vertical com demais jurisdições. Ou seja, a jurisdição local abrindo-se a jurisdições locais de outros estados, de outros países, como também abrindo-se a jurisdições, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, no campo verticalizado. Segundo registro. E terceiro e último registro, eu fico especialmente feliz em poder dialogar com vocês esse tema, em um momento que eu reputo estratégico e privilegiado. é um momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal sente a urgência e a necessidade de revisitar a sua jurisprudência sobre a matéria. Dou-lhes um exemplo específico. Eu me recordo, quando estava a defender o meu doutorado, em 96, estudando esse tema desde então, da minha desilusão em ver no Supremo a seguinte resposta. O tema era Habeas Corpus, o objeto Prisão Civil Depositária Infiel, que envolvia a incidência da Convenção Americana de Direitos Humanos. O placar foi, em 95, votos favoráveis à prisão civil depositária infiel, negando a aplicação à Convenção Americana, e três votos apenas vencidos a favor da aplicação dessa Convenção. Oito a três. Saltando na história, 2008, qual é o placar sobre o mesmíssimo tema? Prisão civil depositar infiel, envolvendo a aplicação no âmbito doméstico da Convenção Americana de Direitos Humanos. Oito versos, interrogação por que a pedido de vistas do Ministro de Direito, a respeito desse tema. Oito votos contrários à prisão civil por dívida, aplicando os parâmetros da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, isso para mostrar a vocês, nesses últimos 13 anos, a guinada jurisprudencial do Supremo a respeito desse tema. Então, é à luz dessas três considerações iniciais, que eu aqui lanço outras três questões, essas sim, centrais para a minha intervenção. A primeira delas, ora, se o nosso tema é avaliar os tratados internacionais de direitos humanos e a sua interação com a Carta de 88, a primeira pergunta há de ser o que são os tratados de direitos humanos? Qual é a sua fonte, a sua origem, o seu alcance e o seu objetivo? Segunda questão, qual é a posição do Estado brasileiro em face do sistema internacional de proteção dos direitos humanos? E, finalmente, como esses tratados são recepcionados pelo direito brasileiro, especialmente considerando as inovações da Emenda 45 de 2004? Então, eu começo com a primeira indagação. O que são os tais tratados internacionais de proteção dos direitos humanos? Da onde vieram? Qual é o seu alcance? Qual é a sua vocação? E começo lembrando a todos que os direitos humanos nascem quando devem, quando podem nascer. São reivindicações morais e não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, como lembrava Norberto Bobbio. Ana Arendt, na mesma linha, afirma os direitos humanos não são dados, mas são um construído, uma invenção humana em constante processo de construção e reconstrução. E nascem sempre a partir de um espaço simbólico de luta e ação social, irradiando a plataforma emancipatória contemporânea. Traduzem assim a nossa racionalidade de resistência, na medida em que louvam dois propósitos. Um, a proteção à dignidade humana. Dois, a prevenção ao sofrimento humano. E, à luz disso, é que aqui enfatizo o processo de internacionalização dos direitos humanos. Que, para Thomas Burgenthal, tem humanizado o direito internacional e internacionalizado os direitos humanos. Humanizando o direito internacional e internacionalizando os direitos humanos. Esse processo de internacionalização dos direitos humanos é um processo bastante recente na história. Que nasce como resposta aos horrores, às atrocidades, à barbárie totalitária. Há autores como Luin Henkin, que afirmam existir um direito internacional pré e pós-45. Tamanho foi o impacto gerado pela Segunda Guerra Mundial. Eu diria a vocês, se a Segunda Guerra Mundial significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria significar a expectativa, a esperança de reconstrução desses mesmos direitos. Fica a mensagem de que a proteção aos direitos humanos não deve se reduzir ao domínio reservado de um Estado. Ou seja, não deve se restringir à jurisdição doméstica exclusiva. Porque é tema de legítimo interesse da comunidade internacional. Com isso tivemos a ONU em 45, com isso tivemos a Declaração Universal em 48, que este ano também celebra os seus 60 anos, no dia 10 de dezembro deste ano. E é a partir da Declaração Universal de 48, que nós temos o que eu chamaria da pavimentação ética dos direitos humanos no âmbito internacional. São fixados gradativamente parâmetros protetivos mínimos para a proteção da dignidade humana. Invocando assim a consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados. Os tratados de direitos humanos são o piso protetivo mínimo, e não o teto máximo de proteção desses direitos. Com isso nós temos a arquitetura protetiva internacional dos direitos humanos, no prisma global. Dezenas e dezenas de tratados são assim elaborados. Como, por exemplo, o recordista de adesão, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que hoje tem 193 Estados-partes, no mundo habitado, por em média 200 Estados. A última Convenção no campo dos Direitos Humanos, que foi essa a Convenção para a Proteção das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em dezembro de 2006. E temos assim o sistema global, e ao lado deles temos a regionalização dos direitos humanos. Os sistemas regionais, europeu, interamericano e africano. De modo que falar na proteção, promoção e defesa dos direitos humanos hoje, é falar do prisma global, regional e local. Prismas que não são isolados ou estanques, mas que estão em constante dinâmica de diálogo, interação e interlocução. Esses temas se complementam, celebrando o valor maior, que é o valor da dignidade da pessoa humana. Então, vejam, feitas essas breves considerações a respeito desse sistema protetivo internacional de direitos humanos, a segunda pergunta é, qual é a posição do Brasil em face dessa arquitetura internacional de proteção dos direitos humanos? E aí eu devo salientar a vocês que nós temos, no direito brasileiro, no campo dos direitos humanos, um direito pré e pós-1988. A Constituição de 88 é o marco jurídico da transição democrática, é o marco jurídico da institucionalização dos direitos humanos no Brasil. Há um direito antes dela, há um direito depois dela, no que tange aos direitos humanos. Por quê? Porque ela simboliza o que nós somos enquanto sociedade, mas, sobretudo, o que nós desejamos. E no campo dos direitos humanos, é um texto que empresta ênfase extraordinária a esse tema. Seja porque muda a topografia constitucional, se nós tivéssemos aqui todos os textos constitucionais anteriores, a Constituição do Império, de 1824, a Constituição Republicana, de 1891, a de 34, 37, 46, 67, etc. E se eu convidasse a todos a abrirem o índice da Constituição, vocês iriam perceber que a topografia, a geografia constitucional desse texto é absolutamente distinta. Porque é um texto que adota como ponto de partida a gramática dos direitos e garantias. Para, num segundo momento, tratar do Estado. E todos os textos fizeram o inverso. Há uma revolução copernicana aqui, há uma revolução paradigmática aqui. Não bastando isso, é um texto que, na sua principiologia, já destaca o valor da dignidade humana como um princípio fundamental do Estado democrático de direito. que deixa de ser, portanto, uma mera aspiração, um desejo justnaturalista e passa a ganhar a roupagem desse pós-positivismo contemporâneo. Além disso, é um texto que petrifica direitos e garantias. Isso faz parte da reserva de justiça constitucional, da sua identidade. Não podemos ter a emenda tendente a abolir, a restringir, a limitar direitos e garantias. Ademais, é um texto que expande, amplia o território dos direitos e garantias. E, além disso, é um texto que, no âmbito do seu artigo 4º, ao tratar dos princípios a reger o Brasil no seu contexto internacional, também lança luz ao princípio da prevalência dos direitos humanos. Isso tudo nos permite compreender o quanto esse texto traz a reinvenção do marco jurídico-normativo no que tange aos direitos humanos. Isso significa dizer que é a partir desse texto que o Brasil passa a ratificar os principais tratados de proteção dos direitos humanos. Exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos foi ratificada em 1992, ainda que o seja da década de 60, é um texto de 69. Os pactos da ONU, Direitos Civis e Políticos, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 66, são também ratificados em 92. Os mais relevantes tratados são ratificados a partir de 88, sob a inspiração da Carta de 88 e em sua decorrência. O Brasil passa, por exemplo, a aderir à jurisdição da Corte Interamericana em 98. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional também no pós-88. E é a partir daqui que nós temos a mais vasta normatividade afeta a direitos humanos. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a lei que pune a tortura, a lei que pune o racismo, tudo é herança do pós-88. A lei que traz da violência contra a mulher, que é de 2006. Então, por aí, vocês já percebem qual é o grande drama da efetividade constitucional. De um lado, nós temos séculos de práticas culturais aviltantes a direitos humanos. Temos a vigência de normas culturais, padrões comportamentais reiterados. E temos, com a Carta de 88, um novo paradigma. E aí nós temos a tensão entre a norma cultural e a norma jurídica. Porque no terreno normativo, nós temos a pavimentação com a Carta de 88. Então, é nesse campo que eu aqui insisto. Foi a partir do texto que o Brasil passou a ratificar os principais tratados. A democratização brasileira fomentou o processo de ratificação dos principais tratados, que, por sua vez, fortaleceu o processo democrático. E, com isso, eu passo à minha última questão. Ora, como compreender, portanto, o grau de recepção dos tratados de direitos humanos à luz da Carta de 88? Qual é a hierarquia que apresentam? Qual é a incorporação? E qual é o impacto desses tratados? Então, vejam, aqui eu realço, uma vez mais, que o valor da dignidade humana é o núcleo básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro. É critério, é parâmetro de valoração a orientar a interstação e compreensão do sistema constitucional. Portanto, tem um valor expansivo, projetando-se por todo o texto constitucional. E é isso que me faz convidá-los a ler a cláusula aberta do artigo 5º, parágrafo 2º. O artigo 5º, que é o mais longo da nossa história constitucional, repleto dos seus 78 incisos, apresenta hoje quatro parágrafos. E o parágrafo 2º diz assim, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros. Que outros? O texto responde, os direitos decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados, ou os direitos enunciados nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que me fez defender no meu doutorado, em 1996, há 13 anos, luto por essa tese no Brasil, que há três categorias de direitos. A primeira, a categoria dos direitos expressos na Constituição, aqueles que são enunciados de forma explícita por ela. A segunda, a categoria dos direitos implícitos, que decorrem do regime e dos princípios que ela adota. E a terceira, que seria a categoria dos direitos internacionais, direitos esses constantes dos tratados, dos quais o Brasil é parte. Isso, por consequência, me faz acreditar, e cada vez mais me convenço dessa tese, que há de se ter um regime jurídico misto. Um regime aplicável aos tratados de direitos humanos e um regime aplicável aos tratados comerciais. Há sentido, me parece, em conferir a um tratado como um protocolo pela abolição da pena de morte, um regime jurídico diverso de um tratado de exportação de laranjas. Por tudo, pela lógica, pela origem, pela principiologia, os tratados comerciais buscam a relação de reciprocidade entre Estados. E os tratados de direitos humanos buscam a salvaguarda dos direitos da pessoa humana. E é por isso que tenho defendido que os tratados de direitos humanos entram por essa porta, são recepcionados pela porta do parágrafo 2º do artigo 5º, ampliando, agigantando o bloco de constitucionalidade por meio dessa cláusula constitucional aberta, que permite tecer o diálogo entre a Constituição e o processo de internacionalização dos direitos humanos. Pois bem, esta tese tem sido bastante controvertida e eu devo realçar a vocês a existência de quatro correntes interpretativas que buscam, cada qual ao seu modo, interpretar o parágrafo 2º do artigo 5º. A primeira delas, liderada pelo professor Gordigio, na Argentina, pelo meu querido amigo professor Celso Albuquerque de Mello, falecido há anos, poucos anos atrás, brilhante, com uma qualidade humana excepcional, extraordinária, que sempre me provocava no sentido de refletir a respeito da hierarquia supra-constitucional dos tratados de direitos humanos. O professor Celso insistia que os tratados de direitos humanos compõem esse mínimo ético e redutível ao qual todos os constitucionalismos locais hão de respeitar. São o direito cogente, os juscogens no campo internacional, aquelas normas inderrogáveis, portanto, eles devem parar acima da ordem constitucional. A segunda corrente, a qual eu partilho, que é a que defende a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos. Uma terceira que defende a hierarquia supra-legal, mas infra-constitucional. E uma quarta corrente, até então, grifo, majoritária no STF, a defender a paridade hierárquica entre tratado e lei federal. E aí, o que acontece? Diante dessa divergência doutrinária e jurisprudencial, vem o constituinte reformador, a emenda 45, e inclui o parágrafo terceiro, que prevê que os tratados de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso por três quintos dos votos dos membros serão equivalentes às emendas à Constituição. Como interpretá-lo com relação aos novos tratados e com relação aos já ratificados que não obedeceram este procedimento, esse processo? Todos os tratados já ratificados não seguiram o ritual do parágrafo terceiro, do artigo quinto. Por um mero argumento, ele inexistia à época. Entendo que os tratados de direitos humanos ganham com o parágrafo terceiro um plus. Passam a ter esta constitucionalização no campo formal. Ou seja, os tratados de direitos humanos, no meu entender, são normas material e formalmente constitucionais. Com o parágrafo terceiro, há este acréscimo. além de traduzirem normas substantivamente constitucionais, passam a serem incorporados, formalmente falando, no repertório constitucional positivado. Então, essa é a corrente que tenho defendido e tenho defendido, além disso, que os tratados já ratificados previamente à emenda são normas material e formalmente constitucionais. Por quatro argumentos. Primeiro, o parágrafo terceiro não apagou o parágrafo segundo. Nós devemos interpretar de maneira sistemática e teleológica a Constituição. Segundo argumento. No campo dos direitos, nós temos sempre que primar por uma lógica e racionalidade material e jamais formal. Temos que nos guiar por uma lógica de princípios, de valores, de argumentação e jamais nos encaminharmos por uma lógica formal. Terceiro argumento. A necessidade de evitar intertações que apontem a agudos anacronismos da ordem jurídica. Dou-lhes o exemplo. O Brasil é parte da Convenção contra a Tortura desde 89. Imaginem vocês se hoje ratificasse o Brasil um protocolo facultativo a essa convenção, um tratado complementar e subsidiário. Em Dágoles, seria razoável atribuir ao tratado complementar status constitucional e ao tratado principal status de legislação ordinária? Quer dizer, o subsidiário valeria como norma constitucional, ao passo que o principal valeria como mera lei ordinária? Haveria razoabilidade nessa proposta? E, finalmente, o argumento do professor Rezeck, teoria geral da recepção no direito brasileiro, que, por exemplo, tem a sua incidência no campo tributário. O CTN jamais foi lei complementar, mas tem sido recepcionado pelo texto tal como se assim o fosse. Lembro ainda as palavras do professor Celso Lasser para quem o novo parágrafo 3º do artigo 5º é considerado como uma lei interpretativa do parágrafo 2º. E uma lei interpretativa nada mais faz do que declarar o que pré-existe, clarificando a lei existente. Então, aqui insisto na minha posição de que o parágrafo 3º acresce a qualidade formalmente constitucional aos tratados de direitos humanos. Então, essa é a tese que gostaria aqui de submeter à avaliação de vocês, lembrando o Supremo. O que tem se passado no Supremo? Trago aqui a voz do ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo, num voto proferido em 22 de novembro de 2006, no Recurso Extraordinário 466343. O que ele diz? Diz ele que é fundamental visibilizar o caráter especial dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados, conferindo-lhes lugar privilegiado no sistema jurídico. E alerta, isto acena para a insuficiência da tese da legalidade ordinária dos tratados já ratificados pelo Brasil, a qual tem sido preconizada pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda diz, é fundamental que a nossa jurisprudência do Supremo seja revisitada criticamente, dando-se maior efetividade aos direitos humanos no plano interno e internacional. É necessário assumir uma postura jurisdicional mais adequada às realidades emergentes nos âmbitos supranacionais, voltada primordialmente à proteção dos direitos humanos. Na mesma linha, o ministro Celso de Mello, dia 12 de março de 2008, ao julgar o habeas corpus 87-585, reavalia sua própria posição. E diz assim, após longa reflexão sobre o tema, julguei necessário reavaliar certas formulações e premissas que me conduziam no passado a conferir igual tratamento aos instrumentos de direitos humanos e aos instrumentos comerciais. E diz ele, é fundamental distinguir os tratados de direitos humanos, conferindo uma posição hierárquica de destaque aos tratados de direitos humanos. Então, passa a defender essa teoria que atribui aos tratados de direitos humanos uma hierarquia formal e materialmente constitucional. Então, eu gostaria aqui de apontar a vocês, primeiro, que o Supremo passa por este consenso, converge hoje na necessidade de romper com a jurisprudência do passado, lançando luzes a que se visite criticamente esta jurisprudência. Segundo ponto de consenso, que exista, portanto, um regime jurídico misto, um aplicável aos tratados de direitos humanos e outro aos tratados comerciais. E o ponto de dissenso, de discordância, de divergência é qual seria a hierarquia dos tratados de direitos humanos. Para o ministro Celso de Mello, hierarquia constitucional. Para o ministro Gilmar, hierarquia supra-legal mais infra-constitucional. Eu termino, então, a minha exposição lembrando o quanto a Constituição permite intensificar a conjugação, o diálogo entre o direito internacional e o direito interno, fortalecendo a gramática dos direitos humanos. Lembro que nos cabe este desafio enquanto operadores do direito, de nos orientarmos pelos princípios consagrados por esse texto e pelos tratados de direitos humanos. Vivemos hoje o processo de internacionalização crescente do direito constitucional combinado com o processo de constitucionalização do direito internacional. Então, temos que assumir esse desafio, temos que assumir o desafio de implementar, capilarizar, incorporar os valores inovadores da Carta de 88. E, portanto, temos aí à frente este impasse de resgatar e recuperar o potencial ético e transformador do aparato jurídico, aplicando a Constituição e aplicando os instrumentos internacionais de direitos humanos. Que possamos, por isso, e, portanto, reinventar, reimaginar e recriar a nossa prática a partir desse novo paradigma e referência que é a prevalência dos direitos humanos. Por fim, eu trago a voz de Ana Arendt quando, com, talvez, o sentimento de esperança, dizia ser possível modificar pacientemente o deserto com as virtudes da paixão e do agir. E eu acredito que as mudanças são desejáveis, que as mudanças são necessárias e que todos nós tenhamos, então, um protagonismo para permitir que, pacientemente, este deserto jurídico seja modificado por este convite pela crença desta plataforma emancipatória que é a plataforma libertária dos direitos humanos. Muito obrigada pela atenção. Eu pretendo colocar algumas questões que gostaria de dar um certo destaque. E minha perspectiva não vai ser a perspectiva da Flávia. eu não vou falar de uma constitucionalização do direito internacional, eu vou falar de uma internacionalização do direito constitucional. Ou seja, uma vertente, uma abordagem, uma perspectiva um pouquinho diferente, mas, em substância, com o mesmo objetivo, com a mesma meta, com o mesmo centro de conteúdo teórico e conceitual que a Flávia colocou. E minha abordagem tem três eixos centrais. Eu vou fazer um resgate primeiro de um texto de direito internacional, porque se fala muito dos 60 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu não vou falar da Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu vou fazer um resgate dos também 60 anos da Declaração Interamericana dos Direitos e Deveres, Direitos e Deveres do Homem. E é muito esquecida, muito olvidada, muito pouco relembrada essa Declaração Interamericana. E eu vou tentar colocar alguns elementos que a caracterizam, alguns elementos que a diferenciam da Declaração Universal. E esses elementos e o motivo de eu trabalhar essa Declaração Interamericana tem a ver com a tentativa de poder trazer uma antiga discussão que o Celso Albuquerque Melo de alguma forma naquela maravilhosa obra que ele tem considerava talvez desnecessária, mas que eu acho absolutamente possível de ser discutida e rediscutida novamente, porque eu acho que o século XXI tem algumas características desafiadoras que exigem voltar a esse debate. E é o debate sobre a existência de uma identidade própria de um direito internacional internacional, americano ou americano. E essa perspectiva vai me permitir trazer a vocês alguns documentos, alguns instrumentos do direito internacional interamericano e inseridos dentro de uma ideia que foi colocada pelo ministro Jouvinho ontem, que foi recolocada hoje pela Flávia Piovesão, que é a ideia do direito enquanto uma narrativa, aquilo que eu coloco em sala de aula para vocês. Um direito que tem uma gramática própria, um direito que constrói uma textualidade dentro do desenvolvimento de uma cultura de pensamento jurídico. O que nós estamos fazendo aqui é contribuir para consolidar e desenvolver um pensamento jurídico contemporâneo, um pensamento jurídico criativo, inovador. E, nesse sentido, eu acho que, dentro dessa perspectiva, é importante entender que o direito interamericano tem uma narrativa própria, com características específicas de uma cultura que não se é própria. E, quando ontem o Jouvinho chamou a atenção sobre o perigo de fazer, ele não utiliza a palavra, mas o termo técnico de direito comparado é o perigo de fazer transplantes de instituições alienígenas, instituições estrangeiras, o risco é que elas não respondem à nossa realidade, elas não respondem ao nosso olhar, elas não respondem à nossa alma. Então, aí, nós corremos um alto risco de rejeição, nós corremos um alto risco de ter um aumento dessa dissociação, desse descolamento que existe entre Estado e sociedade e entre o direito produzido por esse Estado e a sociedade. E, talvez, aí, nós temos outra oportunidade de discutir a dimensão desse descolamento e, enquanto nós, operadores de direito, juristas, discentes e docentes, contribuímos para que se aprofunde esse descolamento entre sociedade e direito. Essa perspectiva, então, de regate no direito interamericano vai ter uma continuidade com o segundo eixo, que é uma abordagem muito sintética de uma perspectiva de direito constitucional comparada. Eu vou trazer, propositalmente, algumas experiências de recepção constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, especificamente dentro dos Estados que são Estados partes do mercado comum do Sul, dentro do qual o Brasil encontra-se inserido. Por quê? Porque eu estou resgatando o artigo 4, parágrafo único da nossa Constituição de 88, que vai destacar que o Brasil tem como vocação e como objetivo a construção e o desenvolvimento de uma comunidade latino-americana e essa comunidade latino-americana significa um processo em que o Brasil entra de integração e não só integração econômica e digo não só integração econômica e comercial, porque isso tem sido um pouco o marketing de uma narrativa de um discurso bastante simplista, mas o texto constitucional no parágrafo único fala de uma integração econômica sim, mas também política, social e cultural. Então, esse esvaciamento do político, esse esvaciamento do social, esse esvaciamento do cultural me parece altamente perigoso, altamente negativo para o que a gente se propõe aqui, como o Flávia muito bem colocou. E, por último, eu vou fechar isso com uma questão que pretende ser um pouco inovadora e ousada. eu vou propor que os tratados que versam sobre o direito da integração são tratados que também contribuem para uma consolidação dessa gramática dos direitos humanos. Assim como a Flávia falou da interface do jogo entre o direito dentro de uma dimensão local, de uma dimensão regional e de uma dimensão internacional, eu vou colocar que o direito da integração e os tratados de direito de integração são elementos que permitem e facilitam e reforçam essa capilaridade que nós estamos procurando. E eu aí, como internacionalista, vou propor também que, assim como o STF tem mudado sua interpretação, felizmente, o pensamento jurídico brasileiro passa a enxergar que os tratados de direito de integração são muito mais do que tratados de integração econômica. Até porque o tratado de assunção de março de 1991 coloca em termos absolutamente claros, trata-se de integração para o desenvolvimento econômico com justiça social. E quando a gente fala de justiça social, a gente fala democracia, a gente fala de consolidação de direitos humanos. Então, desde essa perspectiva, eu vou encarar esses três eixos em forma bastante sintética, tentando obedecer os 40 minutos que o Ricardo me otorgou para tal fim. a declaração interamericana é anterior à declaração universal. Quase oito meses antes, em 1948, nós estávamos em Bogotá, capital da Colômbia, anunciando essa declaração, que é uma declaração interamericana, que eu não vou defender como em oposição à declaração universal, muito pelo contrário, eu vou defender a complementariedade, eu vou defender o nexo e como ela reforça, mas ela também caracteriza nossa realidade sociológica. Uma realidade sociológica que, para bem ou para mal, porque tem elementos que denunciam na declaração interamericana características não muito felizes da nossa cultura jurídica e da nossa cultura social, mas que são próprias, que são inerentes à nossa realidade, a nós mesmos. essa declaração nasce antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, porque o trabalho em direito internacional dentro do continente americano é muito anterior. Nós já temos, em 1823, a declaração Monroe, a declaração do presidente dos Estados Unidos, aquela que você simplifica e fala América para os americanos, mas que é um pouco mais complexa e que fixa o princípio em não intervenção nos assuntos continentais por potências estrangeiras. Nós temos uma construção doutrinária avant-garde, que é a produção da doutrina Carlos Calvo. Em 1868, será a publicação da obra do Carlos Calvo em Paris, em que se defende uma doutrina que obriga os cidadãos estrangeiros a se submeter para qualquer conflito, qualquer controvérsia que diz ou que diga a respeito a questões de financiamento e capitais transnacionais aos foros de cada estado onde esses capitais se encontram situados. Ou seja, o estrangeiro tem que se submeter à norma doméstica, à norma nacional. E essa doutrina é absolutamente reivindicadora da independência dos Estados da América perante potências hegemônicas tradicionais eurocêntricas como a evolução histórica da sociedade internacional prova. Mas não ficou por aí, não ficou por aí. Nós temos, desde 1826, um histórico de congressos na América Latina bolivarianos, antes de que o Chávez redescobrisse Bolívar, já Bolívar estava trabalhando, e em 1826 organiza o primeiro congresso interamericano na cidade do Panamá. Mas eu acho que em termos doutrinários deveríamos destacar a doutrina Drago, que é apresentada na União Panamericana lá pelo ano de 1906, em que se defende uma proibição absoluta para que se utilisse a coação militar e armada para a cobrança de créditos externos por parte de potências estrangeiras em relação aos estados latino-americanos. Isso tem a ver com a presença no litoral marítimo da Venezuela, da Marinha de Guerra da Alemanha, da Itália e da Inglaterra, que, prévia consulta do Departamento do Estado americano, aquele que tinha a declaração Monroe de 1823, decide bombardear diversas cidades da Venezuela para conseguir a cobrança da dívida externa da Venezuela naquele momento. Então, a América tem uma posição doutrinária absolutamente original que se presenta nos fóruns internacionais e se defende nos fóruns internacionais e a América Latina vai atrás dessa posição colocada pelo Drago. É inesquecível mencionar o papel de Rui Barbosa nas conferências de AIA. A águia de AIA é, obviamente, uma águia porque ele defende posições absolutamente reivindicadoras do papel da sociedade interamericana no conceito das nações dentro da sociedade internacional. E esse papel deve ser também destacado. Nós temos o presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos, com sua declaração de 14 pontos de paz no final da Primeira Guerra Mundial que cria as bases da Liga ou Sociedade das Nações. Esse elemento também América, são três, América do Norte, América do Centro e também América Central e também América do Sul e o presidente naquela oportunidade o presidente Wilson exprime esse pensamento jurídico americano. A Convenção sobre Asilo Político de Havana de 1928 coloca em forma absolutamente clara como o Instituto do Asilo Político e do Asilo Diplomático tem características específicas dentro do sistema interamericano, absolutamente próprias e diferenciadoras em relação ao resto do mundo. o Código Bustamante também construído na Havana que trabalha na área de direito privado com a construção que depois daria o desenvolvimento a chamada CDIPS que são as conferências interamericanas de direito internacional privado que vem contribuindo em forma absoluta para a harmonização da legislação dentro do nosso continente. Então, nós temos um histórico que contextualiza essa identidade própria e a época da declaração de direitos e deveres do homem à declaração de Bogotá nós temos também o nascimento da organização dos Estados americanos a dimensão regional que a Flávia Pervissan colocou na sua fala e em 1948 ela dá início a uma narrativa que eu concordo com a Flávia que vai se acentuar bastante no final da década dos 80 do século 20 com uma retomada do processo de democratização fundamentalmente na América Latina e dentro desse espaço se insere a nossa Constituição cidadã de 1988 mas o sistema interamericano ele vai para e passo com o sistema internacional dos direitos humanos através de declarações de convenções de tratados nós temos a convenção americana de direitos humanos o pacto de San José de Costa Rica de 1969 nós temos o protocolo adicional da convenção americana sobre direitos econômicos sociais e culturais de 1988 nós temos o protocolo da convenção americana sobre direitos humanos referente a pena de morte de 1990 nós temos a convenção interamericana para prevenir e punir a tortura de 1975 essa convenção é absolutamente importante em 1985 porque reflete a realidade latinoamericana de anos de ditadura e desaparição forçada de pessoas e a utilização da tortura de uma forma por parte do Estado do Estado que deveria ser um Estado de direito como meio de conseguir a dominação política de uma sociedade então a utilização em massa da tortura através da força do Estado dão lugar a uma convenção interamericana absolutamente própria e caracterizada por nossa realidade sociológica a convenção interamericana sobre o desaparecimento forçado de pessoas o sumiço de pessoas que a gente não sabe onde estão enterradas não sabe o que foi do destino dessas pessoas e isso é uma realidade absolutamente latinoamericana eu venho de um país que tem um relatório sobre essa questão em que consegue se identificar com uma população infinitamente inferior ao Brasil na época de 35 milhões de pessoas um desaparecimento registrado de 30 mil pessoas ou seja uma população proporcionalmente absurda em relação à sociedade então essa convenção tem características específicas a convenção interamericana para prevenir punir e erradicar a violência contra a mulher de 1994 o trabalho da organização dos Estados americanos semelhendo o Pará destacando uma vez mais um problema histórico que o papel da mulher no mundo mas muito mais a dimensão do papel da mulher na América Latina e hoje na fala prévia se eu destacava isso destacava a responsabilidade que eu coloco um pouco também nas costas da Flávia nessa defesa e comentava como nós estamos desenvolvendo para o ano que vem com o ofício da Projetoria e também do Departamento do Direito Público um núcleo de estudos de direito da mulher que vai dar lugar a um evento de carácter nacional sobre essa perspectiva porque a condição da mulher na América Latina é historicamente e culturalmente diferente da mulher europeia e da mulher nos Estados Unidos e isso deve ser visto e isso está registrado nessa declaração interamericana de direitos e deveres do homem nós temos a convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência de 1999 um tema central e nós temos por parte do Brasil obviamente a aceitação da competência da corte interamericana de direitos humanos em 1979 esses textos que eu me permito elencar para vocês provam que existe um direito interamericano sólido construído através de uma narrativa cultural jurídica absolutamente própria absolutamente nossa e isso nos leva a refletir dentro desse contexto interamericano sobre que outras perspectivas têm adotado outros Estados para lidar com a questão da internalização dos tratados de direitos humanos de tratados interamericanos e de tratados internacionais sobre direitos humanos e dentro dessa perspectiva eu vou trabalhar o recorte sobre quatro Estados partes que formam parte do Mercosul basicamente Argentina Brasil Paraguai e Uruguai por ordem alfabética e destacar como foi a recepção constitucional por parte desses Estados e por ordem alfabética eu devo mencionar a Constituição Argentina de 1994 que igual que a Constituição brasileira de 1978 leva em consideração a Constituição portuguesa da década 70 e a Constituição espanhola de 1978 também sobre direitos humanos o direito comparado seja ele uma ciência seja ele uma técnica ou método não me interessa entrar agora nessa discussão tem uma contribuição fundamental para nos permitir ver como podemos aprimorar e como podemos defender essa composição entre o direito constitucional e o direito internacional dos direitos humanos e a Argentina tem um artigo paradigmático nesse sentido na Constituição que é o artigo 75 eu vou traduzir direto do espanhol então se escorrego você me desculpe mais uma vez mas a partir do parágrafo 22 se coloca que cabe ao Senado Nacional aprovar e denunciar ou recusar tratados concluídos com as demais nações e com as organizações internacionais e com a Santa Sé os tratados tem hierarquia superior às leis e nesse momento o artigo 75 22 ele vai incluir todo um elenco todo um elenco de tratados internacionais e interamericanos que vão ter hierarquia constitucional e em forma explícita são enunciados dentro do artigo 75 fala primeiro da declaração americana dos direitos liberos do homem depois da declaração universal dos direitos humanos e quando coloca a questão de duas declarações está colocando um novo elemento fundamental no pensamento jurídico que é a relevância do chamado soft law ou seja a relevância de um direito que não é por definição obrigatório que não tem vínculo obrigatório porque não é tratado mas que sim resgata a força que no plano constitucional tem sido colocada pelos doutrinadores que defendem a posição do neoconstitucionalismo e que é o soft law como aquele que aporta que coloca que contribui princípios que são princípios absolutamente obrigatórios no sentido de fundamentação e inspiração para as normas de direitos humanos tanto em termos constitucionais quanto em termos de legislação infraconstitucional continua com a comissão americana ou interamericana sobre os direitos do homem os pactos internacionais seja sobre os direitos econômicos, sociais e culturais seja sobre os direitos civis políticos e o protocolo facultativo cesses pactos a convenção sobre prevenção e sanção do delito de genocídio a convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher a convenção contra a tortura e outras formas de tratamento e penas cruéis inhumanas e degradantes a convenção sobre os direitos da criança e coloca que nas condições de sua vigência esses tratados têm hierarquia constitucional e não derogam artigo nenhum da primeira parte desta constituição e devem entender ser complementários dos direitos e garantias por esta constituição reconhecidas ou seja essa é a ideia de complementariedade unida à hierarquia constitucional como se constrói como se costura se costura deixando de forma muito clara que não se trata de substituição a gente não está pecando contra o sagrado preceito da soberania a gente está reforçando uma soberania dentro de uma dimensão que o que o Jobim falou ontem não uma soberania discursiva não uma soberania das palavras mas sim uma soberania qualitativa uma soberania da realidade então dentro dessas questões essa articulação em que se reconhece a hierarquia constitucional em forma complementar o sistema de proteção dos direitos humanos eu acho absolutamente importante o parágrafo 23 fala de promover e legislar medidas de ação positiva que venham a garantir a igualdade real de oportunidades e de tratamento e o pleno goce e exercício dos direitos reconhecidos por esta constituição e pelos tratados internacionais em vigor sobre direitos humanos em particular respeito das crianças das mulheres da terceira idade e das pessoas com discapacidade o que antigamente chamavam os direitos das minorias que na América Latina tem uma dimensão insisto absolutamente diferenciada do resto do mundo porque são nosso déficit histórico especificamente continua o parágrafo 24 dizendo que a aprovação desses tratados com estados de latino-américa requerirá uma maioria absoluta e fixa uma maioria qualitativa eu acho que o artigo 75 é um modelo é uma opção não é obrigatório segui-lo mas eu acho que é inspiradora do que deve ser o direito o debate permanente a procura de um aprimoramento permanente de uma ordem jurídica que deve aprimorar porque ela só tem um sentido é estar ao serviço da sociedade então eu acho importante essa contribuição dos direitos do direito comparado constitucional a constituição paraguaia avança no mesmo sentido por umas questões que tem a ver com o tempo eu tenho anotações que eu verifiquei sobre sobre direito comparado na constituição paraguaia que é de 1992 segue a mesma linha no artigo 137 141 142 145 anotem aí para depois correr atrás da pista e verificar a constituição paraguaia diz que a lei suprema da república é a constituição e são os tratados os convênios e acordos internacionais aprovados e ratificados as leis ditadas pelo congresso e outras disposições jurídicas inferior à hierarquia sancionadas em consequência e que integram a ordem positiva nacional seguindo a ordem de prelação enunciada então vocês veem que os tratados internacionais as convenções e as declarações internacionais são o passo seguinte à constituição e por cima da ordem infracondicional federal do Paraguai Brasil bom eu acho que a Flávia foi bastante evidente vocês vêm estudando isso em sala de aula não vou entrar então nesse espaço e talvez a mais acanhada seja a constituição do Paraguai do Uruguai que é de 67 com modificações em 89 94 96 e 2004 mas que se restringe no capítulo 4 artigo 6 a dizer que a república procurará integração social e econômica dos estados latino-americanos então talvez a Uruguaia precise um upgrade digamos assim em forma urgente mas isso é resultado dessa breve pesquisa e como é que se dá o terceiro eixo para finalizar o eixo da integração o eixo da integração se dá na minha opinião a partir do Mercosul porque eu disse que nós temos um tratado que fixa como finalidade não de desenvolvimento econômico só de desenvolvimento econômico desde que acompanhado com justiça social e nós estudamos de forma clara que por uma reivindicação da sociedade civil organizada o grupo mercado comum que estava integrado por uma série de subgrupos de trabalho todos eles se identificavam com uma grande área macroeconômica subgrupos de agricultura de indústria moeda etc mas que não tinha nenhuma área específica para os aspectos sociais passa a partir de uma reclamação muito forte da sociedade a ter um subgrupo específico sobre relações de trabalho previdência e segurança social então isso vai avançando o Mercosul desde 1991 até agora acompanhando esse mesmo processo ele vai se democratizando ele vai se tornando mais próximo da sociedade ele se democratiza o ponto tal que no protocolo do Issaia de 1998 ele coloca a famosa cláusula democrática para você estar no Mercosul para você entrar no Mercosul para você permanecer no Mercosul você deve respeitar o regime democrático de direito e a partir daí nós vemos como não é só um tratado integração econômica comercial o objetivo é muito maior muito mais importante muito mais tenso muito mais profundo o que temos hoje dentro do Mercosul que diga respeito a direitos humanos e aqui a minha pesquisa segue o trabalho da professora Carol Proner que trabalha dentro do observatório sobre políticas públicas na América do Sul e que tem feito pesquisas absolutamente importantes em relação a esse tema nós temos nós temos primeiro funcionando em termos institucionais não mais só um sistema de solução de conflitos limitado um sistema de arbitragem ad hoc herdeiro da tradição privatista nós temos agora um tribunal permanente de revisão TPR funcionando em assunção nós temos como uma inovação também do aumento de densidade de intensidade institucional um parlamento que é o Parlasur que já está funcionando e que lembro a vocês a partir do ano de 2010 terá eleição universal por voto direto das sociedades e os 18 membros que vão representar o Brasil serão eleitos por todos nós em forma direta e por voto universal já está funcionando atualmente porém por representantes sindicados pelo governo nacional e lembro a vocês que nós estamos falando de um direito não supranacional mas sim de um direito da integração mas um direito da integração que tem uma dinâmica que tem uma 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 velocidade de avanço muito interessante e isso vai ter repercussão sobre as constituições e isso vai ter repercussão sobre os direitos humanos nós temos hoje uma carta sociolaboral que é de 1998 que não é vinculatória não é obrigatória ela é soft law no sentido mais estrito mas ela já vai inspirando a composição dos diversos setores que integram as forças de trabalho numa perspectiva de resgate dos direitos humanos dos trabalhadores que são a base a fonte das riquezas que pretendem desenvolvimento econômico dentro do Mercosul nós temos um projeto de uma primeira carta de direitos humanos do Mercosul que está funcionando nós temos um programa específico que é o programa Somos Mercosul que está integrado por membros agora do parlamento nasce na época da comissão parlamentar conjunta do foro consultivo econômico e social que é um foro em que a sociedade civil participa colocando suas necessidades da comissão de representantes permanentes e das cúpulas sociais do Mercosul esse é outro elemento absolutamente importante as cúpulas sociais que desde a primeira cúpula em dezembro de 2006 aqui em Brasília vem acontecendo e vem discutindo como melhor consolidar direitos humanos tanto no espaço civil e político mas também não esquecendo dos direitos econômicos sociais e culturais e isso a partir de um programa de um programa de ação que é um programa que também é do ano de 2006 e que é de Córdoba esses trabalhos tem acompanhado algumas produções interessantes que podem ser vistas a partir da percepção de que o Mercosul realimenta a questão dos direitos humanos também na jurisprudência das cortes supremas e dos tribunais superiores do Mercosul em cada reunião das cortes e tribunais superiores do Mercosul os nossos juristas tem reforçado a necessidade de aumento de densidade institucional no Mercosul e de construção de uma afirmação dos direitos humanos dentro do Mercosul e o papel que vem desenvolvendo o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa de dezembro de 2005 foi criado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados tem sido substantivo dentro desse trabalho de organização de sediar de propor que o Brasil seja uma liderança em termos de promover todos esses órgãos todos esses foros de discussão e debate sobre direitos humanos dentro do Mercosul e isso é absolutamente importante porque unido esse esforço do Mercosul de via integração reforçar essa complementariedade dos direitos humanos no âmbito constitucional nós temos a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e essa jurisprudência é absolutamente importante como o nosso Supremo Tribunal Federal tem registrado e tem seguido e tem se inspirado na Suprema Corte dos Estados Unidos para a defesa de direitos civis e políticos fundamentalmente hoje nós temos o espaço de inspiração a partir da jurisprudência da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos que já foi presidida por aquela figura que eu considero um ponto alto da qualidade do pensamento jurídico brasileiro que o professor Antônio Augusto Cançado Trindade que é um inspirador permanente não é Flávia do nosso trabalho e esse trabalho da Corte Interamericana que até o dia até o dezembro de 2006 tem 83 sentenças relativas a mérito 46 casos que tem dado lugar a medidas provisórias fora o trabalho na sua competência consultiva provam que como essa jurisprudência vem contribuindo não só já para reforçar o espaço de direitos civis mas eu queria destacar sim um momento destacado da produção jurisprudencial da Corte Interamericana que é o caso Baena-Ricardo contra Panamá em que será o caso dos 170 trabalhadores dos servidores públicos em que se dá essa situação em que se destaca que terminam sendo participam em uma manifestação em função de reivindicações salariais e terminam sendo preços e demitidos de seus cargos e sonerados de seus cargos e por primeira vez temos uma sentença que firma direitos no âmbito social, econômico e cultural para o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e tem outras sentenças dentro desse aspecto eu tenho o elenco a lista mas eu soube mencionar uma que é o caso da comunidade Mayagna Sumahawa Tivni espero ter pronunciado bem não ter ferido a língua local maia contra a Nicarágua que é um caso que eu destaco Flávia porque coloca uma outra característica do direito interamericano que é o direito indígena que tem já uma recepção constitucional extremamente importante na maioria das constituições e que nos vai permitir discutir o papel das populações indígenas no Brasil também em breve de uma forma muito mais solçada muito mais ambiciosa e criando muita mais polêmica do que vem colocando até agora em síntese nós temos as três dimensões se retroalimentando eu acho que o direito internacional como disse a Flávia deve ser constitucionalizado para reforçar a eficácia da proteção dos sistemas de proteção aos direitos humanos eu acho também que o sistema os sistemas constitucionais devem se internacionalizar para poder aproveitar a contribuição da produção internacional também acho que os sistemas regionais como o sistema interamericano devem contribuir em forma permanente porque tem características específicas que dizem respeito a nossa identidade mas também acho que tem que ter um espaço para os tratados de integração porque os tratados de integração são o veículo para concretizar não só no espaço do Mercosul mas também acabar com uma certa hipocrisia que nos leva a discutir justiça social no Mercosul mas não nos permite discutir ou assumir que ainda estamos muito distantes de ter justiça social também no Brasil então dentro dessa perspectiva e respeitando os princípios de soberania desde uma leitura muito mais moderna muito mais insisto qualitativa e realista eu acho que nós vamos ter condições de cumprir melhor e atender melhor os objetivos que a Flávia vem pregonando desde pregonando desde 1996 quando defende sua tese de doutorado que já é um paradigma e nisso exigimos que os juízes passem a ter uma visão do direito à integração muito mais ampla muito mais rica porque a eles cabe no século XXI fazer esse esforço de hermenêutica uma hermenêutica qualificada de qualidade que nos permita enxergar no direito à integração essa possibilidade eu vou encerrando por aqui mas vou encerrar trazendo uma questão que me preocupou muito da fala do ministro Jovinho ontem foi uma fala genial carismática foi a fala de uma pessoa que é a história viva da constituinte de 88 que leva a Constituição de 88 mas foi a fala de um político apesar de sua formação na faculdade de Porto Alegre foi uma fala que colocou a vocês e fez um chamado que vocês ficaram comovidos sobre a questão de não se deixar levar e enganar pela palavra porque o que deve prevalecer é um mundo real ele explicou para vocês como se dava no cotidiano da constituinte a articulação de licenços para a construção de consensos e ele foi verdadeiro no que ele colocou mas essa é uma visão eu fico preocupado com que vocês esqueçam que a narrativa a gramática a construção da narrativa do direito tem um valor muito forte na palavra não pela palavra em si ainda que a palavra eu acho que tem um poder absurdo um poder enorme mas sim por uma outra questão a palavra é veículo senhores a palavra é veículo é meio para consagrar valores e quando a gente faz articulação de licenços para construir consensos quando a gente faz administração gestão negociação de licenços o limite devem ser os valores e vocês não podem esquecer a axiologia que fundamenta a norma sim a política também e a sociedade como um todo então cuidado eu me permito também colocar esse elemento de complementariedade esse elemento de subsidiário mas absolutamente importante o trabalho de Flávia Pio Vessão é uma prova um exemplo de como a força da palavra escrita a força da argumentação permanente em todos os foros possíveis tem um poder enorme que é o poder da narrativa que vocês estão tentando aprender aqui na faculdade de direito uma palavra que transforma uma palavra que transforma para construir justiça social muito obrigado pela atenção que é o poder Obrigado.